Que Deus já cresce no céu, no seu pensamento Que ontem vai crescer a semente do amor A alegria vai ficar no seu corpo Mas a alma vai se conectar na esperança Seja tudo o que diga o seu sentimento Que as respostas à vida estão no seu coração Respirar no vento bom A beleza e o som do amor Respirar no vento bom A vida te transformar A vida te transformar Mesmo de navegar Vivo na sua soja vida Respirar no vento bom A beleza que seja o sonho, a beleza que seja o sonho, a beleza que seja o sonho.